VITÓRIA! Mandou uma bomba, teve que se virar o goleiro do Goiás, para cima do Amaral, balançou o corpo, tocou no escudeiro, chance para o chute, bateu direto, GOOOOOOOL, do VITÓRIA! Escuta! Escudeiro num chutaço no canto, ele pegou na veia, força, colocação e precisão, quando o Renan caiu já era, uma pancada do escudeiro para abrir o placar aqui na Fonte Nova, o VITÓRIA faz 1 a 0, o argentino, soltou para a esquerda, que foguetaço, 1 a 0 para o VITÓRIA, que lançamento, que bolão para o Diney fazer, mais um, chega o Rodrigo travando na hora certa, mandou para escanteio, o Diney olhou, mirou, pensou, e o Rodrigo, que recuperação do zagueirão do Goiás! É, Diney demorou para decidir. Juan, para dentro, o passe para o Diney! O chute saiu, torto saiu, descalibrado, é só tiro de meta. Essa é a grande diferença da partida até agora, o VITÓRIA é muito mais objetivo, chega com muito mais perigo, talvez a posse de bola esteja equilibrada, o Goiás tenha ficado o mesmo tempo que o VITÓRIA tenha ficado com a bola nos pés. Se pegar bem na bola, vai complicar, faz a defesa o Wilson, a sobra, a gol do Goiás! Pedro Henrique pegou de primeiro, uma bomba, foi bomba do Rodrigo, aí o Wilson teve trabalho, na sobra, o Pedro Henrique encheu o pé, pé esquerdo, no ângulo, não dava para o Wilson! Belíssimo gol do zagueiro, acertou um chute, no capricho, um para o VITÓRIA, um para o Goiás, festa da torcida esmeraldina! E o Pedro Henrique recebeu aquele abraço do Rony! Foi um bombardeio para cima do Wilson, fez uma tabelinha com o Davi, cruzamento de Ney! Ney não alcança! Dramaticidade, olha a bola para a área de Ney, não alcança! Hugo vai passar o William Matheus aqui embaixo da tela, ele bateu direto! Segurou o Wilson! Chutaço do Hugo, mais uma vez! Davi! Viu bem o William Matheus! Olha o desenho da jogada, olha o desenho, cruzamento! Wilson! Júnior, Viçosa meteu a cabeça na bola, o William Matheus cruzou na medida! O Wilson mostrou toda a sua elasticidade! Quase o Goiás vira aqui na fonte nova, que defesaça com a pontinha dos dedos! O Wilson mandou para escanteio, o Cida vai gritando, vai torcendo, olha o Juan! Será que é para tirar o Renan? A sobra de bola de bicicleta, o William Henrique, a sobra! Está valendo tudo isso aí, vem o goleiro, o Renan mete para escanteio! Olha o silêncio, o William Henrique errou a bicicleta, o Juan! Pegou a sobra, saiu bem fechando os espaços o Renan! Cruzamento, a sobra, o chute de longe! Passou ali pertinho, mandou a bomba ao Cáceres! Paraguaio que pega bem de longe, olha a pancada que ele acertou! Bateu no Renan! De novo, pega bem na bola, o Renan com a ponta dos dedos manda para escanteio! Davi, tem espaço para o chute, mandou direto, passou à direita do Wilson! Chute cruzado com força, passou perto! Mais uma vez, Juan! Manda para a área, passou! O William Henrique vai fazer! Gol do Vitória! Dele! O William Henrique levou sorte no lance e aproveitou, foi oportunista! Cruzamento para a área! Vitória, se enroscou com a defesa, deu um toquinho sutil! Com lucidez, com consciência, esperou a saída do goleiro Renan! Para mandar para o gol e fazer o segundo do Vitória! O jogador com o cabelo mais exótico do campeonato brasileiro, deixa a torcida do Vitória! Feliz da vida! Vai levar cartão amarelo porque tirou a camisa, sabe que não pode! No momento em que finaliza o árbitro, Nelson Fernando Freitas da Silva, acabou! Alívio para a torcida do Vitória, festa! É um clima de euforia, dois para o rubro negro, um para o Goiás! Aqui... Sens Bombína, scootou... Fala de Deus que a fuda vez... 予 허 visitado o94, é um clima de euforo farsi pela Europa, volta a uma dúvida do Mahal...